Já sou velho, já sou velho e desmenino, que sou nojento, concorri e fui eleito O bebê Johnson, de 1958, aos seis anos de idade, ou será que foi aos doze? Passei de primeira série, imediatamente para a segunda Com minha vasta experiência, sexual Coloquei meus treze anos, na disposição, da Cruz Vermelha Internacional Eu me admiro, me admiro é o pessoal A se vir lá e achar legal A minha categoria Em matéria de putaria Me admiro é o pessoal Assim vir lá e achar legal A minha categoria Em matéria de putaria Fiquei muito elevado Mais horrível de lindo Foi bastante quinze anos Pra que eu aprendesse Atravessar a vida Dessa jeito é milho Completei dezoito anos Com os traços que tinha dezessete Foi aí que depois de muito esforço Consegui andar E ao mesmo tempo Mascai chiclete Me admiro é o pessoal Se vir lá e achar legal A minha categoria Em matéria de putaria Me admiro é o pessoal Assim vir lá e achar legal A minha categoria Em matéria de putaria Pra fazer vinte e dois anos De existência Concluir com eficácia E competência O curso auxiliar de parteirão Com correspondência Hoje soma no outro dia A minha idade Juro dá tudo de mim Para o bem do povo Da igreja e das autoridades Me admiro é o pessoal Se vir lá e achar legal A minha categoria Em matéria de putaria Me admiro é o pessoal Assim vir lá e achar legal Assim vir lá e achar legal A minha categoria Em matéria de putaria Me admiro é o pessoal Assim vir lá e achar legal Na minha categoria Em matéria de putaria Me admiro é o pessoal Assim vir lá e achar legal Na minha categoria Em matéria de putaria 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 Em matéria de putaria